A banha semelhante da Ludmila no Rio de Janeiro resultou em 500 doações em um único dia, um recorde para o Emório. A produtora do evento, Numanice, em Belo Horizonte tentou repetir a ação, mas o Emominas disse que, por questões legais, não poderia ser realizada na cidade. A Fundação Emominas agradece o apoio da artista à doação voluntária de sangue, que é vital para pacientes que dependem de transfusões para manter sua saúde e qualidade de vida. As leis atuais proíbem o oferecimento de benefícios diretos aos doadores de sangue, visando garantir a qualidade e segurança do sangue doado. Além dos exames, a veracidade das informações fornecidas pelos doadores é essencial para a segurança transfusional. É importante lembrar da janela imunológica, período em que doenças transmissíveis pelo sangue podem não ser detectáveis. Campanhas de conscientização, como as do Ministério da Saúde, incentivam a corresponsabilidade na manutenção dos estoques de sangue, permitindo o atendimento contínuo de pacientes. Portanto, embora a intenção de Ludmilla fosse nobre, as leis atuais não permitem recompensas diretas aos doadores de sangue. A doação de sangue continua sendo fundamental para salvar vidas, e campanhas de conscientização desempenham um papel crucial nesse processo.